E vamos lá, vamos falar sobre esse filme chamado Rua, Rua do Medo 1666 parte 3, eu sou um nome grande pra caralho, meu nome é gigantesco Então, vamos lembrar do outro filme né, daquele Rua do Medo em 1978, parte 2 Onde termina com a Dina pegando a mão da tal, da dita bruxa, né, e colocando no corpito dela e ela meio que voltando no tempo Tipo, como se tivesse tido um flashback, um flashback, flashback, é back, não é esse back que tá pensando Então, beleza, beleza, ela volta lá e aí começa a viver como Sarah Fear, no caso no corpo, como se fosse a Sarah Fear Ela tá vivendo no corpo da Sarah Fear, beleza, então ela começa lá, vai conhecendo esse lugar, né Daí volta todo aquele ator lá do, da história lá do, que participou dos filmes, digamos assim Eles voltam pra ver o, pra participar do filme e tal, né, estão lá de boa, tranquilão, vivendo a vida deles Até que começa tudo dar errado, né, começa tudo a estragar, né, o pastor lá da cidade começa a ficar meio louco Começa a ter umas coisas meio doidas, né, começa a parecer que tá possuído, tá meio sombrio, meio cabeçudo, meio louco Meio perturbado, né, só que lá, né, a Sarah também tinha um afeto, um namoro, digamos assim Com a, a Sam, só que lá não se chama Sam, se chama Hannah Então ela tinha esse namoro, né, esse amor escondido por elas, duas meio que tinham, nunca tinham feito nada Mas ela tinha esse, esse amor, essas duas tinham, ela tinha um amor que nem elas tinham lá no futuro, em 1994 Né, e elas meio que queriam que acontecesse alguma coisa, mas elas não podiam fazer porque elas estavam em 1666 Imagina se acontecesse uma coisa dessa em público em 1666 Era um ato de bruxaria, era um ato contra Deus, né, imagina se hoje, porque tem muita gente que tem preconceito ainda Imagina em 1666 E, beleza, elas tão continuando a vida delas lá, e assim, numa festinha e tal, pessoal Lá, e uma mulher lá que é uma viúva, é considerada, né, viúva não é solteiro, no caso é... É viúva? Não é viúva, viúva, se não me engano O marido dela acho que morreu Elas vão lá, daí essa mulher é dita como bruxa, ela vai lá e toma uma frutinha Que deve ser tipo uma frutinha afrodesia, com alguma frutinha, é... Com alguma alucinógena, alguma coisa assim Daí elas tomam, elas começam a festejar e dançar Daí o cara tenta agarrar a Hannah, que é a Sam, no caso, no futuro Daí ela, a Dina salva ela e tal, daí elas correm pro meio do mato Né, e... E acontece ali Uma pegação Nada muito forte, mas acontece uma pegação A Dina dá uma... Na... Dá uma lâmidinha, alguma coisa assim Na... Na... Na Hannah Né, e para por ali, porque elas... Sente que tá fazendo... Acho que tá fazendo algo errado Né, no... Na ideia daquela coisa religiosa, daquela época 1666 Né, pra eles parecia errado Né, que é uma coisa totalmente natural hoje em dia, né E também poderia ser naquela época Mas naquela época não ia ter como ser natural, né O pessoal achava que qualquer coisa que fosse diferente era bruxaria Daí, beleza Daí, tá Tá lá, né Daí, elas ouviram um barulho no meio do mato E acha que alguém viu elas junto Né Daí, quando elas voltam pra coisa, pra casa e tal E começam a ir lá Né, e começam a sentir esse amor um pela outra Né, alguém viu elas lá, mas ela não sabe quem que é Daí, começa a acontecer um caos na cidade, né Começa a apodrecer as coisas Começa a morrer os bichos Né, o descompo tá podre Aí, agora ele tá se acabando Né, o pastor, quando o cara vem mais louco O pastor se tranca na Na igreja lá E mata um monte de criança Arranca os olhos da criança E arranca os olhos dele Daí Daí Né, aí o Daí o Um cara lá que é muito amigo da Dina Apaixonado por ela também Né, ele vai lá Invade esses Consegue invadir essa Essa catedral Essa É uma catedral Tipo uma igrejinha Né, e chega lá E mata esse pastor Porque ele tinha matado todas as crianças Né, assim E também O irmão da Dina Que é o Josh lá Em 1994 Lá, ele tem outro nome Não lembro o nome dele agora E aí, beleza Né, ele consegue matar o cara e tal Daí, ó E ele tava mais suado Ele não era assim Ele era o homem de Deus Ele nunca faria isso Blá, 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 blá Aquela ladarinha, né Né, e tem uma bruxa Que tem alguma coisa acontecendo E tal Né, até que um fala assim Mas eles começam a discutir Tem aquela coisa assim Ah, é um apontar o dedo pro outro Ah, você fez tal coisa Você não foi digno de Deus Ah, aquelas coisas de Daquela época loucura lá, né Com uma coisa Um vírgula a menos Ele era considerado bruxa já Um vírgula a menos Um vírgula a mais Então é bruxa Daí, beleza Né, vai passando Essa discussão e tal Até que um deles lá Que tentou abusar Da Hannah Que é um babacão, né Tentou abusar da Hannah Ele fala Ah, eu vi A Sarah Feer E a Hannah Né, fazendo Coisas de município Agarrando Não sei o que Eles falam de outra forma Da época, né Em inglês mais formal Na época Daí Eles falam Ah, elas são bruxas Elas são bruxas Não sei o que Elas são bruxas Amor de suar a cidade Não sei o que Vamos pegar elas Eles começam a sair Né, que ela correria Atrás delas Né, e a Hannah Tá fugindo com a Sarah A Hannah Ela é peca, capturada Iam ser enforcadas as duas Daí A Sarah consegue chegar Na Hannah Voltar As conversas Né, já que elas acham Que eu sou bruxa Então Então eu vou lá Falar com a viúva E vou fazer um pacto mesmo Daí eu vou ser bruxa mesmo Né, daí eu vou Poder me enforcar Com razão Daí ela tenta procurar lá A viúva já tava morta O livro De bruxaria da viúva Já sumiu Né Daí beleza, né Daí ela volta pra lá Né, e não sabe o que fazer Mas o único amigo dela Que é o Salomon Que é esse amigo Que é apaixonado por ela Ele vai lá na casa dele Né, e começa a conversar E olha, aconteceu isso Isso, aquilo Né, não foi eu Não sei A viúva A viúva lá tá A viúva tá morta Não sei o que O livro dela sumiu Daí os caras aparecem Na casa desse Salomon Né, pra procurar Que imagina É um vilarejo pequenininho Com O que? Com as dez casas Né, não tinha muito Pra onde ela fugir, né Ou ela fugia pro meio Da floresta Ou ela se escondia Em algum lugar Nas casas Né, beleza Já tá lá Sendo procurada Procurada Sendo procurada O Aue Fez tudo O Aue foi o Salomon Goode Que ele é parente, né Ele é antepassado Do Do xerife Goode É Curtis Goode Eu acho que é o nome dele Tipo Ele fez todo aquele pacto E ele escolhia alguém Pra se sacrificar E esse Alguém sacrificava Matava Acabava matando Pessoas inocentes, né Matou as crianças No caso ali Do filme E ele Tava tipo A dívida paga Com esse pacto Que é o Abaddon Se não me engano Que ele faz o pacto E com o Abaddon Se não estou enganado Daí Né E o que que ele pedia Em troca O que que o Salomon Pedia em troca Pra esse Demônio, né Ele pedia No caso Poder Né, ficar influente Virar Chefe do Do vilarejo Delegado Sei lá Na época eu não sei Que que era o poder dele lá Tipo ele que só queria isso Ele não queria mais nada Ele queria poder Ele fazia tudo isso aí Pra ter poder De beleza Daí eles começam a discutir E tal Ele quer trazer Né No caso a Sarah Pro lado dele Né Daí ela não Fala como você pode fazer isso Você matou Matou criança Né Pra que fazer isso Não sei o que Começa a discutir Ela começa a fugir Né E começa a lutar Ele no meio Que não quer fazer nada com ela Porque ele gosta Muito dela Né E no final Ela acaba cortando a mão dela Meio que sem querer Né E ela foge Sai correndo E quando ela abre a porta Ela tá de cara Com o pessoal lá no meio Tipo no meio da No meio da Do vilarejo Tipo ela tá fodida já Né Tá sozinha Vai cair no meio do vilarejo Se vê ela tá fodida Vamos correr atrás dela de novo O cara Descobriu quem é O verdadeiro maluco Só que o cara Não vai se entregar Obviamente Né E o cara aparece Da dela Pega Você capturei a bruxa Capturei a Sarah Aí joga a plena A multidão Eles vão lá Leva a Sarah e a Hannah Pra enforcar Né Tipo ela já sabia Que Não adianta que ela falasse Que ela não ia conseguir mudar A opinião do pessoal lá Né Não adianta que ela falasse Então tipo Ela tava fuda de qualquer jeito Então ela decide confessar Que ela era bruxa Que ela fez isso Que ela Enfentiçou O padre Que enfentiçou a Hannah Pra salvar a Hannah Salvar lá Né A reputação da Hannah Deixar ela viva E ela Se entrega a enforcar Mas mesmo assim Ela meio que amaldiçoa Né O cara Né Da família Goode Dizendo que em uma hora Ela vai voltar Ela vai cobrar Não vai ser agora Não vai ser em um ano Em 1966 Mas ela vai contar Toda a história E vai conseguir A vingança dela Daí beleza Né Daí a volta Pra Dina lá Dina Né Viu toda essa história Que aconteceu E o Nick Good É Nick Nick Kurtz Acho que é Kurtz 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 Que é o nome dele Acho que é Kurtz O nome dele Tá chegando lá Perto da tumba Onde tá a Sarah Onde tá o corpo da Sarah Né Daí tá Ela já lembra Pega o irmão dela Se correndo E tal Ele vai atrás dele Ela consegue roubar O carro dele Ele se foge Né E vão Atrás da mulher lá Que tava segurando A Samanta lá Né Que voltou pra 1994 Até da 1994 Parte 2 Daí tá Beleza Né Dez dizer assim Ah vamos pro shopping Dez pega um outro cara lá Que trabalhava no shopping Né Que o O Josh ajudou ele Na Na Josh ajudou ele Na 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 delegacia Eles começam lá Decidem fazer um plano Tá E botar sangue no chão Atrair o assassino Porque o cara vai mandar O assassino atrás da Dina Né Beleza Eles fazem o plano todo lá Né E botam as coisas Aí consegue Dez Consegue prender Quatro assassinos Então o plano deles era Atrair o Curtis pra lá O Good Né Pra lá Pra poder Jogar o sangue Tipo Que era estranho Olha lá Que cai aquele balde de sangue Em cima dele Pro assassino matar ele Né Daí pra mim já tem um erro Né Porque a mulher Que no caso é a Zig Né Que lá Que não sobreviveu Que ele salvou ela Né Ele É apaixonado por ela O Curtis É apaixonado por ela Só que tipo assim Não dá pra entender Porque ela Ela fala Ela vai lá e fica parada Na frente do balde Na frente do balde Né O balde O balde tá em cima dela Tem que puxar uma cordinha O balde vai cair E vai cair em cima dele Né Ela fala Tá com você E puxa o balde E cai todo o sangue Da Dina Né Que ele tava atrás Da Dina Né Da Tina Não sei se é Dina É Tina Agora eu meio que confuso O nome dela Daí eles vão atrás dela Né E Daí ele cai de sangue Em cima dele E ela vê Tipo Dá um soco na cara dele Derrubar Empurrar Alguma coisa assim Ela fica olhando Eu puxo e cai o sangue Ela sai correndo Ele pega ela Óbvio Né O cara não deu nem dois passos Pra fugir Não empurrou ele Fazendo Sei lá Tipo Parece que pau na cabeça Pá Na cabeça dele Toma o sangue Na sua cara Vagabum Né Não Daí ela pega Daí os caras Os assassinos vão vir Pra cima dele Pra esfaquear ele Daí ela consegue escapar Daí a Dina Corta a mão Pra atrair os assassinos Daí o sangue fresco Da própria Dina Daí o Esse Kurtz consegue escapar É Kurtz Acho que não é Kurtz É Nick O que é Kurtz O Nick O Nick O Nick e o Kurtz Agora não sei O Good É o Good O delegado Daí ele consegue escapar Desce e vai em direção Aonde tá Onde tá a pedra Lá o negócio Do Aquele coração pulsante Beleza Daí tá um rolo desgraçado Já né Ele decide fazer um plano Lá que jogar o sangue Da Da Dina Entre os assassinos Um mata o outro Só que daí surge A Ruby E o molequinho No taco de beisebol Eles começam a lutar E tal E o outro lá consegue Meio que segurar Os assassinos lá em cima Só que a Samanta Consegue escapar Ele vai atrás da Dina Daí a Dina tá atrás Do Nick Né Ele tá aquela loucura Correndo Né Aquela loucura Os dois correndo A Dina correndo A Samanta Correndo atrás da Dina Que é uma loucura Né É uma loucura de sempre Daí ela consegue A Samanta consegue Pegar a Dina Né E a Dina consegue Desmaiar a Samanta Daí vai pra cima Do Nick Mas o Nick já tava Na frente dela Né Ele tava Fudilis luta E tal E pra lá Até aquele Toque Que começa a ser Assombrado Pela Sarah Troca aquele coração Naquela coisa lá E a Sarah Começa a aparecer As pessoas mortas Envolvidas Nas mortes Que ele conhecia Lá do Acampamento E tal Começa a aparecer Pra ele Até que a Dina Vai lá e crava Uma faca Na cabeça dele No olho dele E pá Né Explode Desassino lá em cima E acaba a maldição Né De Shadeside Beleza Daí tá Vai lá Ela sai pela casa Dos Good Lá em Sandeio Né Por isso que Sandeio não tinha Nada de errado Né Porque ele fazia Esse assassinato Em Shadeside E meio que salvava A cidade de Sandeio Então a cidade de Sandeio Era perfeita Não tinha nada Daí tá Beleza Ele consegue Tipo a cidade de Sandeio Volta o normal Com a cidade normal Ter acidente Ter coisa ruim Acontecendo Aquelas coisas Normais De uma vida normal Né Que acontece Né E a cidade de Shadeside Se livra nessa maldição Daí passa um tempo A câmera começa A andar pelos túneis Lá E até chegar Onde o O cara morreu O Good morreu lá Delegado Né E aparece uma mão E pega o livro De maldição De lá E o filme Acaba Tipo mostrando Né Uma possível Continuação Que eu acredito Que vai ter Mas Eu não acho Que consiga Manter a qualidade Eu acho Vai ser bem difícil Manter a qualidade É difícil Manter a qualidade Do filme Né Não é uma coisa Assim Magistró Esse filme Maravilhosa Perfeita Mas é um filme Legal É divertido Tem vários clichês Do terror E bateu Com o que eu falei Na última vez Lá no No outro filme Que eu falei Que esse filme Ia passar E na verdade Essa Sarah Não ia ser bruxa Nenhuma Ela ia ser boazinha Era outra pessoa Que tava Uma acumulada Com Coisa ruim Né E deu certo O que eu falei Pensei Na hora que eu vi Aquele final Que a menina Pegou na mão E foi Voltou no tempo Eu falei Não vai ser a Sarah A bandida A bandida vai ser Outra pessoa Mas eu vou curtir o filme O que você achou? Né Do Rua do medo Parte 1666 Parte 3 O que você achou? Gostou? Não gostou? Né Fala aí nos comentários Se não